Seja curioso, pergunte o porquê das coisas, tente entender, queira ter, mas não queira que o outro não tenha. Leonardo da Vinci, Steve Jobs, Bill Gates, quem você quiser olhar, por que esses caras deram certo? O que eles fizeram de diferente? Uma coisa chamada visão. Eles enxergam coisas, olham coisas, observam coisas, observam as necessidades. Se você é muito bom, você acerta o alvo, né? Se você é gênio, o alvo nem tá lá ainda, você já sabe de onde você vai atirar. Não precisa nem ter o alvo na tua frente.